E é legal esse de general knowledge, que com certeza envolve atualidades, assuntos gerais. É legal que vocês acabam praticando isso em inglês ainda. Qual que é o PIN? Ah, não, mostrou. Ah, eu tô mostrando agora o PIN, vai gerar aqui, just a second. Ó, saiu. Five nine, five eight, five six zero. Nossa, que cem, hein? A lot of fives. 59, 58, 56 e zero. Tá. 5,9. B is already online. Então, vamos ver que essa segunda parte, essa nossa próxima apostila vai ter muito sobre general knowledge, conhecimento geral. Perfeito, Isabela, ok, perfeito, let's do it. Are you ready? Vamos lá. Ó, it's a library. Since the year 2000, which countries have not hosted the Summer Olympic Games? Desde o ano 2000, qual países não sediaram os Jogos Olímpicos de verão? Hmm, that's a great question. United Kingdom, Greece, Spain or Germany? Germany. Acertei. Germany. Yes, Germany is not. Spain. Spain and Germany. Os dois países, né, era multiple answers. The United Kingdom, Greece, receberam, né, Greece in 2000. United Kingdom, 2012. Acertaram, Spain and Germany. Next question. Order these countries by the largest area to the smallest. A Lívia ia ficar feliz nessa pergunta, envolve a área dela também. Então, vocês vão ter que numerar, fazer uma ordem dos países do maior para o menor de área, né, de espaço. Meu Deus, calma. Nós vamos clicar no qual que é o maior e aí, se eles deixarem, vocês clicam no menor. O que é isso? então a ordem correta é russia canada china e os Estados Unidos eu só inverti, coloquei o verde e depois o amarelo o canada é um dos grandes países, e é surpresa porque a gente geralmente coloca o canada em último mas é russia canada china e os Estados Unidos, e o incrível é que o canada é 2 bilhões de pessoas como que assim eles são o terceiro né, então as pessoas devem ver bastante espremidas lá né this is just information, olha que legal, as vezes ele vai dar umas informações pra gente então vamos ler assim, a Bia vai ler a primeira parte, aí a Isa lê a segunda Bia, você pode ler essa primeira parte aqui pra gente? Rússia é a maior país diária do mundo né, aí você pode ler pra gente Isa essa segunda frase? Rússia é, 0.6 milhões de square miles, ou 17.1... 1... acabou, dói a internet é, millions de square miles, perfeito, ótima leitura girls, estão lendo muito bem então, a próxima, número 4 agora, escolha a bandeira da finlandia qual será que é a bandeira da finlandia? então, eu sempre lembrava disso, ó, finlandia tem muita neve então é a bandeira branca, então é a bandeira branca Essa tem duas respostas em Emoteselect. Qual desses filmes fez mais de um bilhão de dólares de bilheteria? Minions, Harry Potter, Finding Nemo ou Avatar? Tem duas respostas corretas, hein? Procurando, né? Acho que eu sei um. Eu acho, não tenho certeza. It was Minions and Avatar. Não acredito. Avatar was the first 3D movie, né? Foi o primeiro filme 3D. Aí todo mundo quis ir assistir, né? E o Minions... É porque, criançada, eu acho que gostou do Minions, né? Minions. Foi uma febre mesmo, Minions. Agora eu acho que Avengers também já passou de um bilhão. The Indian Ocean is the largest ocean in the world. O Oceano Índico é o maior oceano do mundo? True or false? Oceano Índico? É, né? In inglês é engraçado porque eles falam o Oceano Índiano, né? É falso, né? It's not. When did the World War II end? When did the World War II end? Oceano Índico é o maior oceano do A��ro, ele é o maior oceano do A��ro, ele é o maior oceano do Oceano do A��ro. Qual planeta é o quarto do Sol? Qual planeta é o quarto depois do Sol? Vocês precisam digitar a sua resposta aqui. Um pouquinho diferente, Carro. Vocês viram? É bem legal. É o novo Carro. Planeta depois do Sol? Olha uma dica ali. É muito legal. É só ver. Calma aí, Tem. Time is up, it was Mars, Bruno Mars, Marte, aliás, tem uma missão para Marte, né, acho que está chegando em 2022, faltam só 2 anos, o homem finalmente vai para Marte, era Mars, então, good job, good job. O próximo, qual é a cidade capital da Itália? Ah, isso é fácil, certo? Cidade capital da Itália, capital da Itália. Olha o colizinho, só pelo colizinho dá para a gente saber qual que é. Perfeito, está errado. O Yogi Garion foi a primeira pessoa a pisar na lua. Falso, a primeira pessoa a pisar na lua foi o Armstrong, né, o Yogi Garion foi o primeiro homem a ir para o espaço, né, pela União Soviética, mas o primeiro a pisar foi o Armstrong. Put these planets in order from the furthest from the sun to the closest. Então agora vocês vão ter que colocar em ordem os planetas, qual que é o mais longe até o mais perto do Sol. Então vamos começar com o mais longe e o último vai ser o mais perto do Sol. Nossa, calma. E aí Ê Opa, opa, opa Ah, será que eu acertei? Ah, o correto é Neptune, Saturn, Júpiter E daí Venus Essa é só uma Pou, uma pesquisa Have you learned anything so far? Vocês aprenderam alguma coisa até agora? E aí vocês vão colocar, ó, yes Ou I have learned some information Eu aprendi algumas coisas I already knew everything, já sabia de tudo Ou I love playing trivia Ok, this was just a pool So, number 13 now The world's tallest building Is the O prédio mais alto do mundo É qual? Gente, calma É Buri Khalifa, né? Acho que é em Abu Dhabi Is the tallest one in the world É muito grande, olha É O O O One Trade Center É muito grande também, né? Mas o World Trade Center Era na maior que o One Trade Center O World Trade Center Você chegava embaixo E olhava pra cima E não dava pra ver o fim dele Quando você tava na mesma falsada Já o One Trade Center Ele é um pouquinho mais baixo Mas é mais moderno So, we are going to go to our last question Nessa última questão Essa vale dois pontos, hein? Orology Is the study of what? Orology É o estudo do quê? De stamps? De mountains? De flags? Ou de languages? Is the mountains É o estudo das montanhas, girls Na montanha Great job Uma dica a mais, girls Antes da gente terminar aqui Vocês viram que eu tô mandando pra vocês Aqueles interesting facts Weird facts Aquele site Vocês podem reentrar Se vocês digitarem no Google Weird facts Vai aparecer aquele site E é legal porque assim Ele tem muitas coisas interessantes E todas Dá pra vocês praticarem O inglês Então fica essa minha dica aí Pro holiday Pro feriado Vocês vão Vocês vão Vocês podem Pesquisar esse weird facts Que é muito legal Tem lá o link Naquele Na fotinho Que eu mandei pra vocês Outra coisa Não esqueçam Que até segunda Vocês vão me enviar Aquelas atividades Tá? Da postil Alguma dúvida, girls? Não Não Alright Have a great holiday Tenha um ótimo feriado Semana que vem Voltaremos Nossas três lives Ok? Bye bye everybody Bye 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 A CIDADE NO BRASIL